Jesus está na frente, Jesus está na sua frente agora, qual a desculpa que você vai dar? Ah Jesus, eu fui ferido, Jesus está dizendo, eu não estou perguntando da sua dor, eu estou perguntando o que te impede de caminhar? Não, Jesus não está preocupado com a sua dor, Ele quer saber o que é que te impede de caminhar, o que é que te impede de andar para a frente? Ah é a cama, não tem ninguém que me empurre, até quando você vai ficar dependendo dos outros? Ah porque eu preciso de alguém, você não nasceu gêmeos? Você precisa de Deus? E Deus faz as coisas sozinho, ah eu não vou no culto porque a minha irmã não vai, se ela não subir para os céus também não sobe Não, você precisa aprender a saber se virar sozinho Eu tinha um grande medo de dirigir Vamos para a escada Vamos assumir o ministério Quando eu entrava no carro eu sentia, não sentia nada Perdi a perna, abraço, mão, visão, não sentia nada Só sentia medo, 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 medo Deus colocou Ando com pessoas inteligentes E tem pouca gente que quer andar com gente inteligente Ando com pessoas inteligentes Deus colocou uma pessoa bem mais nova do que eu E ela começou a dirigir para mim Aonde eu ia, ela me levava Está aqui a Marina que me acompanha até hoje Sete anos acompanhando eu no ministério da itinerância E nós íamos, Marina dirigia, que aquela coisa eu ficava olhando e dizia Meu Deus E Deus dizia, dirige Eu falava, eu não sou, Jesus tem poder Eu imagino A Marina foi pegando um jeitinho e ela dizia assim para mim Olha, para voltar, quase não tem carro Por que você não volta a dirigir? E eu comecei a voltar É certo que as primeiras voltas Se alguém levava uma hora e meia para fazer Eu levava duas, três horas, mas eu voltava Há um tempo Não é porque alguém faz em dois minutos Que você é obrigado a fazer em dois minutos O que importa é que você faça por completo Não, não, ai pastora Mas é porque fulano é mais rápido É porque fulano é mais veloz E Deus não está preocupado com quantidade Deus está preocupado com a sua qualidade Quando eu vi Quando eu obtei por conta Eu estava dirigindo Hoje eu dirijo em qualquer Só não dirijo em Marte Porque eu acho que lá não chega em carro Mas se chegar Eu garanto Dirijo em qualquer lugar E quem é que você está esperando chegar ao seu milagre? O milagre já está dentro de você Ah, não Porque Deus está dentro de você E Ele está dizendo assim Eu vim hoje Para perguntar o que te impede Ah, pastora Eu preciso que o pastor me empurre Eu preciso que a líder das irmãs me empurre Eu preciso que o diácono me empurre Não Você precisa sair da beira da indecisão E dizer Movimentou as águas? Eu não preciso de movimento de água Eu preciso que o meu próprio Deus Tenha uma ordem Levanta E anda Você não precisa de movimento de água Não Se você veio Se você saiu da sua casa Eu não sou pregador Mas se você sai da sua casa Para ver um profeta Você não precisa disso Você é profeta É A gente não percebe, né Enquanto você acreditar Que você é um fracassado Você vai ser um fracassado Enquanto você aceitar Que as pessoas dizem Ah Ainda ontem você estava ali na esquina Ah Elemaia Tchob Desce Os homens são especialistas Em jogar na nossa cara Quem a gente era Porque eles não tem noção Do que Deus vai fazer Com o que a gente é Quantas das vezes Eu desfilei na minha cidade E as pessoas diziam Vai indo ali a prostituta Hoje olhem e dizem Ô pastora Sandra Olhem por mim Porque eu sei que Deus é contigo Deus está dizendo Ei Você já não é mais aquele Que fica na esquina Você já não é mais aquele Da biqueira Você é escolhido E vão ter que te respeitar Dentro Dessa cidade Está dentro O profeta É você É você que levanta de manhã O meu dia Quem decide Depois de Deus Sou eu É Depois de Deus Sou eu O dia O dia Que eu levanto E eu falo Eu vou vencer Não tem próprio Admitido A posição de vencedor E ali Se eu estou me aprontando Eu tenho Eu ganhei um perfume Cara Eu falei assim Bom né Eu vou deixar esse perfume Para usar hoje Sabe aquele dia Que você fala Hoje é um dia Depois do perfume Quando eu estou Quase pronto O que cai no chão E quebra Eu falei Você pensa que eu vou Perder a minha paz Eu tive perfume Para quatro dias Acho que eu estou Cheirando ele ainda Falei Você acha que eu vou Perder a minha paz Esse negócio Você está perdendo a paz Por muito pouco Você está perdendo a paz Deus já designou É dia de vitória É dia de bênção É dia de cura É dia de milagre Mas você está perdendo A sua paz Por muito pouco É um sapato apertado É uma roupa Que não entra É um arroz Que queima É um menino Que tira a B Na escola Para com isso A sua paz Vale muito mais Do que isso Você não precisa De movimento Das águas Jesus Cristo Está dentro de você Jesus olha Para aquele homem E diz assim Toma a sua cama Quem quer viver o novo Precisa suportar o peso Ai eu quero viver o novo Mas não quero suportar o peso Não tenho o peso Da responsabilidade Eu quero viver o novo Então você vai ter que suportar o peso Ai eu quero ampliar essa igreja Você vai ter que pagar Matéria de construção Você vai ter que fazer campanha Vai ter que fazer jejum Tem peso Preço não Preço já foi pago Na cruz do calvário Para com essa laga Mas eu estou pagando o preço Ah Preço Jesus já pagou Na cruz do calvário Se eu fosse pagar O preço dos meus pecados Eu não estava nem aqui Estava pendurado no banco Pagando até agora Tem o peso O peso das decisões Errar dói Acertar também dói Você decide a dor que você quer sentir Você quer sentir a dor de desistir Ou a dor de vencer Carregar aquela cama Não seria fácil Seria gostoso Se Jesus olhasse para ele Dizendo assim Levanta e anda Deixa a cama Não é gostoso? Deixa tudo para trás Levanta e anda Não A cama você vai ter que levar O que que quer dizer? Isso o testemunho das dores Que você viveu Você vai ter que levar Não Os problemas que você enfrentou De vez em quando Vai ter que lembrar Para você saber Quem você é Da onde você veio Para você não ter Aquele estrelismo Dizendo Só eu prego Só eu canto Só eu sei Só eu faço Não A cama As dores Você vai ter Que levar Eu não sei Eu acredito Que esse homem Eu acredito Depois o pastor Se ajeita aí Eu acredito Que não foi o resto Da vida dele Que ele carregou Essa cama Eu creio Que num dado momento Aquela cama Se tornou Desnecessário Você carrega As suas dores Até quando Deus quiser Tem dores Que é para você Curar outras pessoas Eu quando Eu conto a dor De um estrupo Eu estou dizendo Para uma mulher Você pode ser feliz Mesmo após um estrupo Quando eu conto a dor De uma falência Eu estou dizendo A sua vida financeira Pode ser restaurada Mesmo após Uma falência Quando eu conto a dor De um trauma sentimental Eu estou dizendo Ainda há uma esperança Para a sua vida sentimental Não É que tem crente Que é dodói Que acha bonito Que gosta De ficar mandando mensagem Ninguém está preocupado Para a vinda de Jesus Ninguém está É difícil Difícil não Não tem Alguém que manda Uma mensagem Para mim Se tem pastores Missionários Que estão recebendo Essa mensagem Dê glória Pastora Olha por mim Estou preocupada Com a vinda de Jesus Pastora Olha para a minha vida sentimental Ei Que prece é essa De casar Menina Tem tanta coisa Para você fazer Você tem que estudar Primeiro Você tem que cuidar Dessa cama pesada Que você está carregando Que é calmas De paternidade De casa destruída Não E cama As camas Que nós estamos carregando Não é para desabafar No pé de pastor Porque pastor Não é psicólogo Ele é anjo espiritual Calma A gente cura Na psicologia Na terapia Cura de joelho Do chão Orando Ah querido Primeiro você precisa Se arrumar Para depois Querer andar Aleluia Imagine carregando a cama Tem mulheres E óbvios Que carregam a cama Mulheres que Não precisa levantar a mão Que eu não vim Para expor ninguém aqui não Mulheres que São divorciadas Que são traídas Que tem maridos Alcoólatras Muitas vezes Elas estão carregando A dor O peso Desse problema E aí é fácil Ela começa É fácil Enxergá-las De longe Porque elas começam A carregar a cama E uma das primeiras coisas Que ela esquece É de cuidar dela mesma Por conta daquele Alcoólatra Por conta daquele Usuário de drogas Aquela mulher Está sem dente Está com o cabelo Sem pentear Está com a roupa Manchada E ela está dizendo Eu tenho um casamento Destruído O seu casamento Pode estar destruído Mas você não Você reconstrua agora Reconstrua você agora Pastor Mas como que eu vou reconstruir Debaixo de uma desgraça Dessa Carrega a sua cama Levanta Se arruma Vai procurar um trabalho Vai estudar Começa a fazer amizade Com gente crente Porque o bom É até amigo crente Porque amigo crente Ele chama a gente Para a realidade Não Aquele amigo Que apoia Tudo que você faz Porque tem amigo Que apoia tudo Você está pagando Amigo Ele está falando Você está linda Você está acabada Não Amigo bom É aquele que fala Precisa dar um jeito Amigo Está feio Amigo bom É aquele que fala Não, não Não combinou Está demais Dá um jeito Não Amigo bom É aquele que fala Eu vou usar você Porque você é linda Por isso que eu posso usar Amigo bom E dizer assim Não se destrua Por causa dos outros Não se disfarça Em pedaços Para que outros Fiquem inteiros Não Você não precisa Viver essa vida ruim Não, eu não estou falando Em questão de divórcio Eu estou falando Em reconstrução de alma Enquanto eu estou falando isso Eu vejo seu coração sangrando Porque Que refaz Porque gostoso É quando nós sentamos No altar E as pessoas olham Para nós E dizem assim Você é uma grande Mulher de Deus Mas só nós sabemos O peso da cama Que nós estamos carregando E Deus está dizendo Se reconstrua Diante dessa dor Mostre para o céu Que você entendeu Que você foi o escolhido Para ser gerador De milagres Nessa cidade Não, mostra para o céu Dizendo Eu sei o que eu tenho Na minha casa Eu sei as dores Que eu enfrento Dentro de casa Mas isso não me impede De eu pegar minha cama E ir para a igreja A adorar Vai exaltar E bem dizer É o nome Santo Do Senhor A cama não pode Te impedir Como assim Pastora Os problemas Os problemas Não pode te impedir Levanta Pega ele E anda Eu gostava De brincar E até Eu nem vou falar Mais o nome Dessa bolacha Porque eu acho Que essa bolacha É um outro sinal Não vou falar mais Desafogo Mas eu gostava De ficar deitada No sofá Estava cheio De problemas Cheio Sabe aquele tipo assim Matando um leão Segurando em outro Já amarradinho Que falava Tem que matar Então eu deitava No sofá Colocava a televisão Para me assistir Porque eu mesmo Não estava nem aí Com a televisão Abri o pacote De bolacha E ficava lá Comendo Engordando 120 quilos E Deus falou Para mim Está resolvendo O seu problema Eu falei Viabete Pressão alta Ele falou Levanta Pega essa dor sua E faz virar testemunho Pega essa dor sua E faz um agente De milagres Eu falei Deus Mas e a vergonha Deus falou Eu vou fazer Transformar em dupla honra Ei Eu quero que você Fique de pé agora Porque é 10 e 15 Eu sei que se nós Fossimos bater um papo aqui Nós teríamos Conversa Para muitas horas Mas eu quero ser Prudente Porque eu quero voltar Eu quero deixar Essa porta aberta Então eu não vou perder A oportunidade De deixar Essa porta aberta Ele pega a cama Com dores Eu acho Que uma pessoa Eu acho Não Eu sou da área de saúde E todo mundo Que está aqui Também já viu isso Quando alguém Quebra um pé Nós estamos aqui Com uma missionária Que está com os pés Torcido Tá bom Não está enfaixado Não está nada Mas não pode Por salto E está mancando Amanhã Daqui 2, 3, 15 dias Vai estar top Vai estar A hora que ela Põe o primeiro Sapato fechado Ela vai doer E vai sentir É natural Ninguém sai andando Correndo Ninguém sai das dores Já cantando O hino nacional Não A gente sai da dor A gente sai cantando Deus enxuga dos meus olhos Toda lágrima Deus cuida de mim Deus me guarda Senhor olha Fulano A coisa mais difícil Que tem É quando nós esquecemos Que as nossas lutas Não é contra as pessoas É contra o próprio Satanás O inimigo das nossas almas E aí a gente olha E fala Fulano Vem vindo aí Estou sentindo até mal Estar só de olhar Na cara de fulano Ei querido Para com esse negócio Não dá brecha Para o inferno Esse ser humano É pequeno demais Para paralisar Sua história Esse ser humano É pequeno demais Para interromper O que Deus escreveu Para a tua vida Ah Eu não vou com a cara dele Não eu não vou mesmo Com a cara dele Porque a cara dele Não me chamou Para ir para lugar nenhum Eu vou com a minha cara No nome de Jesus É hora de você Tomar suas dores Eu não estou Falando para você Abraçar suas dores Estou falando para você Tomar um posicionamento Não Deu dez horas da manhã Você está lá embaixo Da coberta chorando Já está chegando o verão aí Vai cozinhar Embaixo da coberta Não Levanta Deu dez horas da manhã É hora que você já está linda Porque linda não é só dentro da igreja Eu posso Tirar dois minutinhos Você não é homem E nem mulher Transforme Não Porque aqui você está escovada Aqui você está cacheada Não Aqui você está Com canicalon Toda linda Como é que você fica Lá dentro da sua casa Tem gente que deu até uma risadinha E se escondeu Jesus passou na sua casa Não Lá na sua casa É um tal de Supermercado Menos tem Aquela roupa manchada De que boa Aquele cabelo Encebado Cheirando alho Ei querido Oh meu amor Aquele homem Sem graça Com aquele chinelão Deixando Todas as coisas Para o meio da casa Não muda Não Carregar a cama Requeira elegância Eu acordei Eu acordei Com o peso Da minha dor Mas eu não acordei Desanimado Eu vou tomar banho Eu vou escovar o dente Eu vou pentear o cabelo Eu vou colocar uma roupa Não tem esse negócio De roupa de domingo Roupa é roupa A gente não sabe Se domingo vai chegar Você não sabe Se amanhã Talvez você deixou Um sapato Dizendo Eu vou colocar amanhã Amanhã não existe Porque você não sabe Se vai chegar Tem que usar hoje Tem que usar agora Ah eu vou guardar Essa taça de cristal Para visita E vou pôr de massa de tomate Para minha família Não Minha família vai tomar No copo de cristal Ou massa de tomate Nem tem na minha casa Para de deixar O que você pode fazer hoje Para fazer amanhã Dá uma olhada Para o teu irmão Diga amanhã Não existe Amanhã pode ser tarde Porque não existe É hoje Se tiver que chorar Chore hoje Se tiver que celebrar Celebre hoje Mas viva intensamente O dia De hoje Quando Jesus disse Para aquele homem Levanta e pega a cama Ele não falou Ah é amanhã Ele pegou Jesus se preocupou Ele não tem ninguém Vai precisar Ninguém te ajudar Quem vai te ajudar É você mesmo Tem hora que a gente mesmo Tem que se levantar É por isso que a Bíblia diz Levantai-vos Mulher Mulher e homens Que estáis em repouso Sabe o que se levantar É levantar de manhã E dizer um novo dia Eu vou viver o dia de hoje Não O dia de hoje Eu não vou ficar chorando O dia de hoje Eu não vou ficar reclamando O dia de hoje Eu vou dar um tapa Nesse visual Mas eu vou aonde Eu vou comprar pão Nem que seja um pão Eu vou pegar um real Eu vou para a padaria Eu tenho um Logan Que está aqui Até trouxe a camiseta Que diz Se Cristo comigo vai Eu irei Quando A minha mãe estava no leito De dor Minha mãe morreu no meu colo Ela deixou duas frases Mas eu vou deixar só uma aqui Ela disse assim Carregue a sua cruz Não arraste Eu saia da minha casa Eu saia Nas primeiras semanas Eu saia Aquela palavra Na minha mente Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz E eu entendi Que carregar a cruz Requer uma postura minha Tem muita gente Te observando Não Ninguém quer ser Esse crente murcho Que você é Ninguém quer ser Esse crente murmurador Que você é Não serve a Deus Mas vive a vida Céu Não Filho Coloca um longo Com brilho E diga Ei meu Deus Ele me ensinou A carregar a cruz Meu Deus Ele me ensinou A andar brilhando Mas você não está Não, mas não é você Que está com problema De câncer na família Não é você Não, sou eu mesma Querido Mas esse problema Não vai tirar O meu posicionamento De carregar a minha cama Não, é você Legenda Adriana Zanotto